Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nossa Vida Incrível, eu me chamo Elito Pessoal, a gente tá aqui mais uma vez na Feira da Sulanca de Caruaru, Pernambuco Aproveita pra você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho pro YouTube Que avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui e bora lá pra mais um vídeo Oi pessoal, a gente tá aqui mais uma vez na Feira da Sulanca de Caruaru, Pernambuco Esse aqui é o setor da Fundac Esse banco aqui, gente, é cheio de charme, moda feminina Tem esses vestidos, tem vestidos longos, tem curto também São vários modelos que tem aqui, ó Tem com alças desse tipo Nesse outro modelo, tem com decote, tem sem decote também, tem de manguinha São vários modelos que você encontra aqui nessa banca aqui, é bem grande ela, ó Vai daqui até lá na frente, tem modelo longo e curto Qualquer modelo longo fica no valor de R$23,00 E os modelos curtos que a gente vai mostrar pra vocês ficam no valor de R$18,00, tá certo? Qualquer longo, R$23,00, curto, R$18,00 Eles entregam também em excursão que vem aqui pra Feira da Sulanca de Caruaru Só é você entrar em contato com ele e ver direitinho o questão da entrega Combinar tudo direitinho que tem como chegar pra você aí também Na sua loja ou na sua casa, tá certo? Olha isso daqui como tá bonito Esse aqui é de lacinho aqui na alça Esse aqui já é diferente, ó, tá vendo? Eles não tem bojo, tá certo? Tá bem bonito esse daqui também, ó Esse aqui já é mais diferente também, bem bonito Ô, amiguinho, que malha é essa? Ô, patrão, que malha é essa? Viscose, né? São de viscose aqui os vestidos Olha esse preto aqui como tá bonito Ele tem um elástico aqui na cintura também E o elástico é forte, não é aquele elástico fraco, não Como eu falei pra vocês, qualquer modelo longo, vinte e três Tem outros modelos também lá também, ó, lá em cima São vários modelos que tem Tem conjunto também de saia Com a blusa, eu vou perguntar o preço Ô, amiguinha, aqueles conjuntos de saia e blusa, tá de quanto? Vinte e três também, né? Vinte e três E esse short separado? Um short é um de reais Beleza Ó, shorts também, eles vendem shorts Fica de oito reais Qualquer Esse daqui, ó, fica de vinte e três também Saia e blusa fica também, fica no valor de vinte e três reais Aqui, ó, são outros Isso aqui é outro modelo também, ó Esse daqui tem manguinha Ô, amiguinha, são tamanhos únicos, né? O tamanho, é tamanho único, tamanho único, né? São tamanhos únicos eles Mas acho um tamanho bem legal também Mas isso aqui tá bem diferenciado E agora tem os modelos curtos, ó Os modelos curtos são Isso aqui é um trava-língua, gente Modelo curto, isso aqui é tipo Bem bonito esse daqui, ó A malha é bem friazinha, bem gostosa Fica no valor de dezoito reais Tem esse outro modelo aqui também Que é curto também Tem macaquitozinho também Tem aqueles outros modelos lá em cima também, ó Short fica no valor de oito reais que eu falei pra vocês Tem esse modelo aqui bonito também, ó Bem bonito esse daqui, hein? Esses daqui também estão bem bonitos, ó Esses também ficam no valor de dezoito reais Porque eles são curtos, né? Fica no valor de dezoito Aqueles lá de cima também, ó Também fica no valor de dezoito reais E eles entregam em discussão a partir de dez peças Como eu falei pra vocês E aqui no banco A partir de cinco peças já sai com preço Pra vocês de atacar Qualquer valor, né? Porque esse aqui já é preço de atacado Não tem mais desconto Porque eles são fabricantes E esse é o preço limite Mas aí qualquer coisa vocês conversam com ele Dependendo da quantidade que vocês for pegar Talvez tenham ajeitadozinho, tá certo? Aqui na banca qualquer peça fica nesse valor E pra envio só a partir de dez peças, tá certo? Lembrando que a loja aqui é cheia de charme Vou passar o telefone de contato pra vocês Que é esse daqui, ó É o 819-2000-0777 Tem o Instagram também, ó Dá uma olhadinha no Instagram O endereço é Rua 29 na Quadra D Em frente ao Portão 4 Bem fácil de encontrar também Eu vou mostrar aqui o Portão 4 pra vocês Pra vocês não terem erro Entrou no Portão 4 Vocês não tem como não achar o banco Deixa eu passar aqui devagarzinho por conta da luz Senão vai escurecer tudo pra vocês Aqui, ó O Portão 4 já fica ali na frente E o banco já fica logo aqui de esquina também Ó, gente, como eu tava falando O banco fica ali Que a gente acabou de mostrar pra vocês O Portão 4 é esse daqui, ó Que fica de frente pra Feira do Paraguai E você entrou no Portão 4 Não tem erro Entrando no Portão 4 do setor da Fundac, tá certo? Logo de esquina tem essa Tem essa outra loja aqui, ó Que é de ursinhos de pelúcia A SS, tá certo? Tem bolsa Tem urso de pelúcia de vários tipos Tem almofadas também Tem eles assim, ó, bem bonitos Ó, uma embalada assim também, ó Tem ele maior Tem ele de tamanhos menores também Tem do Mickey Tem de personagens também, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tem da Minnie Tem do Batman Tem do Homem-Aranha também Qualquer um daqueles ali Fica no valor de 13 Esse da Minnie aqui, ó Tá saindo no valor de 12 reais Tem muita gente que pergunta pra gente Fornecedores de pelúcia Pra você que perguntou aí Já dá uma conferida no telefone Vocês entregam em discussão? Entrega, né? A partir de que valor? A partir de 10 pesos A partir de 10 pesos O pessoal já entrega aqui, ó Então aproveita Vou deixar o contato no final do vídeo Pra vocês dão uma olhada aí Dá uma ligadinha pra eles E a partir de 10 pesos já entrega pra vocês Através das discussões Esse daqui fica de quanto? 12 reais Ó, esse daqui fica no valor de 12 reais Tem uma frase ali bordada Você é especial Tem eles maiores também O maior fica de quanto? Esse maior aqui ele fica de 45 Agora ele é grandão Bem grandão isso aqui Tem essas bolsinhas aqui também, ó Elas ficam no valor de 13 reais E ela é bordada aqui, ó E esse daqui, por exemplo, ela é bordada Tem do Mickey, tem da Minnie Tem outras opções de cores também E qualquer bolsinha dessa daqui Ela é de costa Fica no valor de 13 reais São vários Ó, esse daqui da Barbie também, ó Bolsinha de costa da Barbie Fica no valor de 13 reais Essas daqui, ó Marcha e Urso Fica no valor de 13 Tem essas transparentes aqui também Que elas também ficam no valor de 13 reais Tem esse aqui, ó Tem essas aqui que é tipo necessaire, né? Boa também, fica no valor de 13 reais Tem ela nessa cor preta aqui também Tem a turma da Mônica também A turma da Mônica Fica no valor de 15 reais Tem a Mônica, tem o Cebolinha, tem o Cascão E esses ficam no valor de 15 Tem o Travesseiro também, ó Personalizado Bem bonito eles, ó Tem da Mátia, tem da Mi, do Mickey Tem outros personagens aqui também, ó Tem da Minnie Tem da Patrulha Canina também Esses fica de quanto? 13 13 reais também Ó, esse aqui fica também no valor de 13 reais Bem bonito também E o enchimento dele é de fibra de silicone É bem bonzinho, bem fofinho Tem esse aqui também, ó Tem esse Esse sapo fica de quanto? É 15 15 reais, ó Esse sapo aqui fica de 15 O mais em conta que vocês tem é a partir de quanto? 12 reais, né? Tem de 12 reais Aí vai até 45 Que é o maior que tem E outros tamanhos também Tem outros tamanhos maiores também Ó, esse daqui como tá bonito também, ó Esse rosinha também fica de 13? Não, 16 16? 16? É o 16 Esse nome eu tento lembrar desse nome Eu escuto e não consigo falar esse nome Ó, esse daqui ele fica de 16 reais Tem ele rosa e tem ele o azul Aqui também, ó E fica também no valor de 16 reais Bem bonito esse E eles entregam a partir de 10 peças Entrega através das excursões que vem aqui pra feira Meu telefone de contato é esse daqui, ó Tem dois telefones Tem a Betânia É 81DDD 9 9606 4317 E também tem o Jailton É Jailton, né? Jailton é 81 também 9601 6401 A partir de 10 peças Entrega pra vocês É na entrada do portão 4 Entrou no portão 4 Vocês já dão de cara aqui com eles Do lado direito Bem fácil Não tem como errar Entrada do portão 4 E o telefone de contato é esse daqui Mocinhos de Pelúcia ASS, tá certo? Valeu, obrigado, viu? Boa feira pra vocês Vamos continuar por aqui Aqui também de lá, gente Tem esses outros vestidos aqui também, ó Bem legais eles também Esse aqui é um vestido longo Tem com decote, sem decote São vários modelos que tem também aqui Eu sempre gosto de mostrar aqui também Que são modelos bem variados Tem a partir de R$24, R$25, R$26 Tem esses modelos aqui São bem bonitos também Eles não tem bojo, tá certo? Esse daqui, por exemplo, ele estampado Fica no valor de R$25 tem outros modelos também aqui ó tem esse modelo aqui também como tem um cartãozinho com ninguém material esse escolhido a partir de quantas peças entrega a partir de 10 peças a partir de 10 peças o pessoal entrega o material é viscolinho e são várias opções de modelos é moda forçais para vocês aqui na feira da fundac esse aqui tem botões aqui tem o decote em ver ele é longo tem aqui para você amarrar na cintura também tem esse outro aqui ó que ele é acenturado né tem um elástico aqui na cintura esse daqui fica de 24 reais isso aqui fica de 26 reais são modelos a partir de 24 reais 24 25 e 26 reais esse estampado aqui tá bem bonito esse vídeo esse aqui ele já é de alcinha esse aqui já tem a alça mais larga são vários modelos que você encontra aqui esse daqui aqui já tem esse detalhe aqui também ó esse daqui já fica no valor de 24 reais ou para botão tem de 27 reais também que esse outro modelo aqui também ó esse azul tá bem bonito ele é longo a maioria dos modelos aqui são longos mas tem modelo curto também eu vou mostrar para vocês tem aqueles modelos lá também ó tá um pouco alto espero que isso dê para vocês verem tem sorte tá com amiguinho só fica de quanto só tinha fica no valor de oito reais são esses daqui também ó o outro fica de 21 reais 21 tem de 22 reais tem modelos também aquele de manga longa tá bem bonito lá deixa eu dar um zon aqui para vocês verem aquilo azul lá ele é de manga longa bem bonito ele fica de 25 reais e esse outro aqui de 21 reais tem em macaquito também ó de 21 bem bonito aquele laranja lá é 22 reais tá bem bonito ele também e eles entrega a partir de 10 peças aqui na na discussões que vem aqui para feira e o telefone de contato é esse daqui ó elegância fashion rf né moda por size o telefone de contato é 819 96 42 0604 tem instagram também dá uma olhadinha no instagram eles entregam a partir de 10 peças para você tá certo e tem modelos a partir de 21 reais modelo curto e longo a partir de 24 reais o pessoal e aqui de lado também já tem moda infantil também são conjuntos vestidos também tem de calça com blusa tem vestidos também são vários modelos que você tem que encontrar aqui também tem com calça também ó com elástico ou amiguinho esses conjuntos fica de quanto é 22 reais já precisa atacado né qualquer modelo 22 reais esse lado já fica de quanto 20 reais tem a modelo a partir de 20 até 22 reais 13 reais né os menores tem conjuntos aqui a parte tem um cartãozinho vocês eita desculpa peguei aqui ó aqui tem modelos a partir de 13 reais que são esses modelos menores tem conjunto de short tem esse vestido aqui tá bem bonito deixa eu dar um zoom pra vocês verem aqui ó aqueles ali fica tem a partir de 12 de 13 tem outros modelos de shorts também vestidos aqui também ó e também tem esses outros modelos aqui que vão a partir de 20 reais tem de 20 tem de 21 22 reais são vários modelos que tem e bem tudo bem pertinho do outro aqui se você vir procurar já vai encontrar tem esse outro aqui também ó esse aqui vem o topzinho vem o short esse daqui fica de quanto vinte e dois reais e tem outras cores também né tem outras opções de cores também deixa eu pergunto os tamanhos p fica do tamanho do valor de 20 reais e os tamanhos de 22 deixa eu perguntar a partir de quantas pessoas fez entrega em discussão a partir de 10 pessoas já dá para entregar né então a gente tá indo com medo por bom se quiser com menor a gente tá bom também o pessoal já aqui para não perder tempo às vezes o pessoal vem ficando na feira já deixa tudo separado pede antes com antecedência né passar aqui já já só faz pegar a mercadoria né tá certo aqui a menina é menina moça né menina moça WS modo infantil fica também aqui na entrada do portão 4 então no portão 4 veio na frente do seu lado esquerdo não tem como você errar não telefone de contato é 81 ddd 9 96 85 20 90 fica na entrada do portão 4 não tem como você errar tem o instagram também dá uma olhadinha no instagram deles e a partir de 10 peças envia para você através de discussão tá certo obrigado viu fica com Deus boa feira viu aqui ó são vários modelos que tem aqui e bem fácil de encontrar também não tem como errar não vestido adulto e também moda infantil tá certo agora vamos seguir lá na frente para mostrar mais coisas para vocês pessoal aí a gente já tá aqui na parte mais de cima da feira do setor da fundar que essa aqui já é a quadra serroa 22 já na parte de cima né do lado aqui do mercado do açaí aqui ó tem short jeans bermuda jeans de 25 reais short de 20 reais tem calça também assim ó foi montado e quanto essa 35 reais e a bolso cargo fica de 40 reais e essas daquilo fica de 40 45 40 40 essa vocês entrega a discussão tem um cartãozinho de vocês tem um bolso cargo que fica de 40 reais tem bermuda assim também ó o bolso é feito só tá sentado e quadro de 25 calça infantil aqui ó tem saia também tem calça essa calça aqui ela bem bonita tem uma elástica aqui na cintura essa calça tá de quanto aí essa daqui ela fica do 38 até o 48 e saia também saia são vários modelos de saia que tem 35 dá para fazer 3 por 100 são vários modelos que tem essa do 38 até o 48 também a partir de 10 pessoas entrega né a partir de 10 pessoas entrega aqui para vocês vocês são fabricantes são fabricantes são fabricantes tem short também ó short tem vários modelos também e também a mesma remuneração é do 38 até o 48 né do 38 até o 48 também são vários modelos que tem ó e saia tem uma diversidade de motos de modelos bastante grande esse tempo aqui tá bem bonita bem diferenciado e esse detalhe aqui do lado com zíper só não tem um bolso aqui nesse modelo mas os outros modelos alguns tem esse aqui tem modelo também essa aqui é bem básico mas é bem bonita ela também ó tem um rasgo aqui na frente tem esse outro aqui já diferente com outros modelos essa aqui é o mesmo modelo daquela que a gente viu essa daqui também ó é um modelo diferenciado tem short tem saia tem calça infantil aqui também é de vocês tudo aqui ó também tem outros modelos de short aqui também entrega para você a partir de 10 peças saias tem a partir de 45 reais 40 45 depende do modelo dá uma ligadinha para eles eles entregam instrução tem dois telefones de contato aqui tem oito um ddd os dois nove noventa e quatro trinta e nove meia sete meia dois e o outro é nove nove dois zero sete cinquenta e quatro quarenta e quatro é a d'alta maria moda variedades que fica aqui no setor da fundac é na rua 24 na quadra c na parte de cima aqui perto do lado do açaí do mercado do estacionamento você saiu você já chega bem pertinho daqui fica do lado da da classe de alimentação próximo aos banheiros aqui também é bem fácil encontrar e a partir de 10 peças envia para você também o pessoal e no mesmo lado aqui da desse banco de saias que a gente mostrou para vocês tem essa marca aqui de calça jeans bermuda jeans masculina aqui ó vocês são fabricantes eles são fabricantes são vários modelos que tem tem né aqui ó é arrumados jeans são vários modelos que tem tem outras opções de modelo também tá chegando a mercadoria já vendeu de uma boa parte também já começou a vender cedo graças a ver não foi bom essa daqui isso já é preço atacado 38 reais né tem de que tamanho até que tamanho do 36 até o 46 são vários modelos que tem com lavagem diferença essa aqui tá bem bonita todos de like bem bonito esse modelo também aqui básico bem bonito 38 reais e as bermudas também na mesma numeração né bermudas também na mesma numeração e a marca é aquela ali ó tem um cartãozinho de vocês tem vocês entregar a partir de quantas peças a partir de 10 peças pode ser peças variadas pode ser bermuda e calça misturada né e eles ficam aqui na rua 24 na quadra ser bem embaixo aqui da placa valeu obrigado aqui o telefone de contato deles é aqui ó é 81 ddd 9 81 17 03 82 e tem 82 36 48 56 tem na quadra c na quadra d na quadra d tem o banco 34 35 e aqui na quadra c é o que a gente tá aqui no setor da fundac é a romax jeans em calças jeans masculina 38 reais no atacado bem bonita e a lavagem é bem bonita também entrega a partir de 10 peças valeu obrigado viu fica com Deus boa feira tem mais aqui esse setor aqui do essa parte que eu tô aqui é mais calça jeans bermuda jeans são vários modelos que tem aqui também ó tem essa joga aqui também o amiguinho fica de quanto esse modelo está aqui fica no valor de 40 reais bem bonita essa daqui também tem esse outro modelo aqui também a 40 reais essa daqui é um valor só ou tem diferença fica de quanto essa todas 40 reais qualquer modelo destaque fica no valor de 40 reais são vários modelos que tem com estampas diferentes lavagem diferente também ó acho bem bonita essa daqui também é um modelo bem tradicional está que vendeu muito esse modelo ele vende até hoje tem as básica também se você prefere básica também pode passar fica à vontade o amiguinho tem de que numeração até que numeração do 36 até 46 e a mesma numeração tem a bermuda também qualquer modelo de calça fica no valor de 40 reais bem bonita essa daqui também tá bem bonita essa daqui também é a l e e confecções que essa daqui qualquer calça fica no valor de 40 reais as bermudas qual são o valor da bermuda deixa eu mostrar o pessoal tá ocupado o miguel as bermudas de quanto 32 né 32 reais as bermudas e aí tem preço para atacado também dá para fazer 30 reais e entrega a partir de 10 peças também para vocês tem um cartão de vocês fica aqui na rua 25 na quadra C bem fácil de encontrar também os modelos das caças também o calça tão bem bonito e qualquer um modelo desse fica no valor de 40 reais e as bermudas ficam no valor de 32 reais e tem preço para atacado também só é conversar com eles e eles são fabricantes vocês são fabricantes valeu aqui ó telefone de contato aqui a l e e confecções telefone de contato é oito um ddd nove oito um noventa e três oito um noventa e três noventa e oito cinquenta falar com a esvalda e também tem o sete um zero quatro setenta e dois dezenove falar com o nildo repitindo é aqui na rua vinte e quatro vinte e cinco na quadra C no setor da fundaca aqui na feira da sulanca de caruaru pernambuco a gente é como eu falei para vocês esse setor aqui é de jeans vende muito jeans tem aqui tem essas saias aqui também o homem acessar tá de quanto 30 no varejo vinte e o nota cada é a partir de quantas peças a partir de cinco peças já sai com preço de atacado para vocês são vários modelos esse modelo aqui com bolsa aqui tá saindo tá vendendo muito aqui na feira vocês entregam a a partir de quantas peças nas cursões vocês entregam isso são também a partir de quantas peças a partir de 10 peças pessoal entrega aqui para vocês essas calças fica de quanto amiguinho e aqui tem o bolso lado cargo quarenta e cinco e essas ficam no valor de trinta e oito reais qual é o tamanho que você tem dela do trinta e quatro até o quarenta e quatro e as saias também as saias é do trinta e seis até o quarenta e quatro né sai do trinta e seis até o quarenta e quatro tem um cartãozinho de vocês a bermuda masculina tá de quanto a bermuda masculina vinte e oito bermuda masculina tem a partir de vinte e oito reais entrega para você a partir de dez peças é lá em lá em moda né lini né é porque tem gente que coloca não quer falar inglês né é além de moda se tem o instagram também dá uma olhada no instagram deles e o telefone contato é oito um nove oitenta e nove quatorze vinte e sete zero nove fica aqui na rua 27 na quadra c no setor da fundac e eles entregam para você através das discussões também a partir de dez peças tá certo tem calças com o modelo dessa calça o ar de leg nem o ar de leg e tela com o gosto também assim ó e a cargo também e saia também pra vocês valeu obrigado viu boa feira pra vocês é lini modas lini modas bom pessoal e esse foi o vídeo de hoje tá certo espero muito que vocês tenham gostado se gostou gente curte comenta compartilha se inscreve no canal ativa o sininho para o youtube te avisar sempre que se tiver um vídeo novo por aqui um beijo pessoal fica com deus e até o próximo vídeo tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí